Aprenda a agregar valor Entre tantas coisas que fazemos, entre tantos lugares a que vamos Se não tivéssemos a visão diferenciada dessas atividades, seria melhor não participarmos delas Quando vamos a uma festa e saímos de lá, se uma nova amizade, se um novo contato Sem que esta festa tenha nos causado bons momentos que amanhã poderão fazer parte da nossa história Não agregamos nada ainda à festa Quando lemos um livro, quando assistimos a um filme e fazemos isso apenas por fazer Não agregamos nada, não progredimos, não aperfeiçoamos, não aprendemos Agregar valores à nossa vida é fazer uma composição dos momentos que vivemos Transformando cada instante no impulso para o futuro Sempre existe algo que podemos aprender quando temos curiosidade e disposição de agregar valor a nossas atividades Seja uma pessoa ouvinte, aumente sua curiosidade sobre tudo Mesmo que pareça não ter a mínima importância no momento Saber mais nunca é demais Esteja sempre disponível para ouvir novos casos, novas histórias Assim como para pesquisar sobre eles Procure adicionar o máximo de informações à sua vida Pois isso no futuro pode auxiliar numa decisão importante Estamos em um tempo multidisciplinar e um tempo de multiespecialidades E quando sabemos mais sobre o que nos rodeiam Descobrimos mais sobre nós mesmos Alguém que agrega valor em tudo o que faz, tira o melhor das coisas Agregar valor em nossa vida é fazer dele uma série de momentos agradáveis e inesquecíveis Criando em nosso coração a sensação de que estamos sempre nos movendo numa direção mais promissora E nos tornando hoje melhores do que ontem Aldemir Borges, publicidade, coladinho com você, com muito mais emoção Gratidão e perdão sempre, meu Deus Forte abraço, beijo enorme, tchau e até o próximo encontro Tchau, tchau e até o próximo encontro Tchau, tchau, tchau